Enquanto é difícil para o piloto sair de Criciúma, Santa Catarina está aqui no Grande Paraná. Meu amigo Leandro, com os patrocinadores da moção, eu quero agradecer ao Correia Peneus, um dos facilitadores, um dos patrocinadores da moção. Eu quero agradecer Fritas Rap pelo patrocínio, pela parceria. Eu quero agradecer também ao Barro, em locação de empilhadeira. Sem vocês nada disso seria possível, mas sem você nos ajudando, sem você, sem a esposa, sem você estar aqui junto conosco, com certeza não teríamos tanta adrenalina. Obrigado também ao Bruxo Autoelétrica, obrigado também ao Comércio H&M de Metais. Então, a esses patrocinadores da moção, eu tiro o chapéu mais uma vez. E vocês, junto comigo, vai ver a apresentação do campeão catarinense da categoria Censinho de região especial. Hoje, vem com uma nova retragem, com um local, especialmente para vocês que estão mais te mostrando. Leandro, entra com força totalmente, vem pra cama, abre o centro da pista, o piloto de Criciúma. Já está abrindo para o 0, o piloto que é campeão catarinense da categoria Censinho de região especial. E agora, o jogador, o jogador, o time de manobra, o time de manobra, o time de manobra. O Leandro ainda está se adaptando com o cargo de turminação até na Línea 200, ele está aqui junto com ele, nós queremos, é merecedor, nós queremos, merece toda a nossa volta, todo o nosso incentivo, toda a nossa força. A gente é só de conhecer esse piloto há 10 anos atrás, a ele primeiro evento investigado em Campo de Central Santa Catarina, esse piloto que veio, o primeiro inimigo que veio, está aqui em Tostinho, veio para fazer em Nova Ida. E aí E aí E aí E aí E aí I am on a whole nother level Girl he only fought you over cause you let him Fuck you girl I guess he didn't know any better Girl that man didn't show any effort Do all I can just to show you his special Certain it's your love that holds me together And you say he been killin' the vibe Gotta be sick of this guy Pull up the skirt and get in the ride